Bom, edição especial do nosso Jornal da Manhã, a gente continua falando sobre o debate de ontem na TV Globo, o último antes do primeiro turno, com alguns trechos das participações dos candidatos. O candidato Felipe Dávila do Novo disse a Lula do PT que o dinheiro desviado pelo partido no governo fez falta na vida de muitas pessoas. Acompanhe. Te dou várias fontes, Lula. 300 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por um diretor da Petrobras. Mas 110 milhões de reais foi a conta deixada do rombo de Dilma Rousseff na eletricidade brasileira. Olha, 120 milhões é muito dinheiro. Eu acho que você deve pedir desculpas ao povo brasileiro pelo roubo no seu governo, pelo assalto que foi o seu governo. Você deveria pedir desculpas porque 120 bilhões de reais fez falta na vida de muita pessoa, mas não fez falta na vida da turma do PT e nem na sua. Bom, girando os nossos comentaristas, professor Marcelo Suano, esse tom de tentar interpelar o candidato do PT, relembrando denúncias de corrupção, os candidatos conseguiram, pelo menos, provocar o ex-presidente? Bom, o ex-presidente estava muito à vontade, porque isso ficou perceptível que ele pareceu que foi o menos cansado ali. Ele se sentiu em casa, convenhamos, ele estava em casa, né? E as provocações que foram feitas em relação a ele foram feitas até de uma maneira extremamente leve. Por exemplo, esperava-se que o Ciro batesse mais, porque, curiosamente, se o Ciro está apontando para ser a salvação da esquerda ou a esquerda do futuro, não tem como ele se configurar dessa maneira se ele recuar no posicionamento que ele teve até agora, que foi de mostrar que, apesar dele ser ponto Bolsonaro ou identificar o Bolsonaro como parte de um processo deletério da história recente do Brasil, o maior erro foi quando o Lula esteve no poder. Era essa a postura do Lula. Então, todos ali, de alguma maneira, apontaram aquilo que o PT fez durante os seus 13,5 anos de poder. Ou seja, criou-se um grupo corruptor. Há um dado, se for possível, que explica melhor o que aconteceu dentro de uma tese que foi defendida pelo, então, presidente Fernando Henrique Cardoso quando era professor. Ele defendeu uma tese dentro da sua lógica, da teoria, da dependência associada, que a associação para a exploração dos países pobres pelos países ricos se dava por uma espécie de associação entre as elites dirigentes e as elites econômicas desses países pobres com as elites econômicas dirigentes dos países ricos. Por qual razão o presidente Fernando Henrique Cardoso disse esqueçam tudo aquilo que eu escrevi? Porque a lógica para que essa exploração se desse, ele havia falado que era uma coisa chamada anéis burocráticos. O que eram os anéis burocráticos? Um grupo dentro da administração pública associado com empresários e associado com uma elite política que permitia que isso acontecesse. O que foi que o PT fez, supostamente, ou de acordo com o que foi divulgado? Ele pegou os anéis burocráticos e estendeu ao ponto de criar uma estrutura que perpassou toda a administração pública e os poderes do Estado. Nós vemos as consequências ainda hoje e principalmente hoje. Aí é que está a grande questão. Ora, foi isso que ficou muito claro para quase todos. Apesar de não ter esses termos técnicos. Ora, simplesmente todos viram. Aquilo que foi feito durante 13 anos e meio foi a potencialização ao máximo daquilo que eram os anéis burocráticos. Só que eles não se diziam de esquerda contra a exploração dos países ricos. Isso não aconteceu. Porque a associação se deu de uma maneira como nunca antes na história do Brasil. Essa foi a razão pela qual todos acusaram o PT ali, acusaram o Lula. Não porque têm uma clara noção disso, mas porque sentiram na pele o resultado desse processo feito por sua excelência, o presidente Lula, e o seu grupo e o seu partido. E a partir de agora, um minuto e meio, para cada um dos nossos comentaristas, Alessandro Negão, você concorda com o Felipe Dávila quando ele chama Lula de ladrão a isso? Falou que Lula roubou o governo, o povo brasileiro, quando presidente. Qual a importância da participação dessa terceira via no debate de ontem e na discussão política deste ano? Concordo muito com o Felipe Dávila, mas tenho que admitir que essa participação da terceira via foi pífia. Foi muito pequena e o Lula conseguiu dar a volta no Felipe Dávila fazendo uma pergunta muito simples, que era quais são os dados? E o Felipe Dávila acabou perdendo o tempo dele, confrontando mais ainda, em vez de dar os dados que todo mundo já sabe. Quando o Lula pergunta onde estão os dados, quais são os seus dados, essa é só uma jogada para o público, que eu até citei mais cedo, que não vai pegar o celular e só perguntar quais são os dados. Porque depois de ele já ter dito várias vezes que ele é inocente, para algumas pessoas isso vai acabar caindo nos ouvidos. Mas uma outra coisa que eu notei nesse debate e nessa última semana é a falta de comandantes do lado esquerdo. Hoje você só tem o Ciro Gomes e tem o Lula. E o PT é o tipo que não larga o osso, entendeu? Tanto que eles colocaram um ex-condenado para ser candidato à presidência com inúmeros escândalos de corrupção. O Ciro Gomes foi muito brando nesse debate, porque ele literalmente vai ser o representante da esquerda caso o Lula perca para o Bolsonaro. Então ele deveria ter vindo mais aguerrido. Muito provavelmente as críticas dos artistas bateram no ouvido dele e acabaram magoando o ouvido dele, porque ele estava muito pálido até frente ao presidente Lula, que vem debatendo desde 1989. Então para ele foi só mais um dia de conversa. Ele estava muito mais preparado do que o Ciro Gomes, que deveria estar, já que ele é quem provavelmente vai representar o lado esquerdo da força nos próximos quatro anos, quando o Lula perder. Agora, Alfredo Skaff também conosco, um minuto e meio, para girar mais rapidamente os nossos comentaristas. Você acha que a terceira via deveria ter batido mais em Lula, ou em Bolsonaro, essa discussão sobre a corrupção também? Olha, a terceira via só poderia existir se tivesse um candidato fora os extremos, né? O governo e a oposição, que hoje está representada aí pelo passado do PT. Não existe terceira via quando você tem sete candidatos num debate. Mas eu acho que o Felipe Dávila foi extremamente brando. E não é assim que a gente aborda quando alguém rouba dinheiro público. Roubo no governo não é só pedir desculpa, Felipe. Roubo no governo é corrupção ativa, é corrupção passiva, é concussão. É uma série de crimes que determinado candidato que quer voltar à cena do crime já foi condenado. Foi condenado em primeiro grau, foi condenado em segundo grau e por um tribunal superior. E tudo por unanimidade. Não existe um voto a seu favor. Então, essa mentira profissional, essa dissimulação de mentir para 220 milhões de brasileiros, um país como o nosso não merece isso. O Brasil, eu tenho dito aqui na Jovem Pan, o Brasil merece muito mais. O Brasil precisa de discussão séria. Nós estamos buscando uma tecnologia que a gente ainda não tem para a nossa juventude. A gente precisa se equiparar e temos todos os recursos que nenhum país do mundo tem. Isso vem sendo dito desde o primeiro dia de governo pelo presidente Bolsonaro. Ele tem razão. Nós temos tudo. A gente só precisa destravar. A gente precisa tirar as coisas da gaveta e começar a fazer. É isso que a gente precisa fazer. O que acontece é que a mentira profissional se tornou normal no Brasil. É normal mentir. É normal rir da própria corrupção. É normal sair bêbado na rua. Isso é normal. Não, mas isso não é normal para o Brasil. Isso é normal para determinado candidato. O Brasil é o celeiro da humanidade. E é isso que me preocupa no domingo. Nós estamos diante de duas situações, eu que vou repetir, entre um caminho de futuro para o Brasil e o caminho da corrupção. É essa escolha que nós vamos fazer domingo. Brasil versus corrupção.